Música Agora aí os ponteiros vão pegando o tráfego O Canchorron assumiu aí a terceira colocacia em cima do mais futuro da Vale Deve ter dado uma errada e caiu aí na quarta colocação Só passou o tempo dos três primeiros E agora a gente vê Murilo pegando o tráfego A negociação aí pra poder perder o menos tempo possível nessa passagem E o Cachorron assume a segunda colocação Uma passagem belíssima sobre o dólar Agora a briga vai esquentar ainda mais Que são os líderes do campeonato disputando todos os pontos aqui no Belo Parque Música 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 O Bruno Corano aí passa a melhor volta da prova Com um minuto, dois segundos, quatrocentos e vinte e seis milésimos A gente já tá na décima segunda volta A gente tá exatamente na metade da prova E aí agora o Cachorrão vai buscando toda a recuperação aí Pra cima do Colaprelli Mas tá sendo uma posição muito forte do Doca O Michael Santavalo já aparece um pouco mais atrás E também vem agora recuperando aí a colocação Música 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 A gente vê aí o Cachorrão já assumiu a ponta Fez uma ultrapassagem muito bonita em cima do meio do Corino do Colaprelli Já passou e já tá querendo abrir vantagem Música E a gente vê aí a colocação O Cachorrão é o primeiro O Lilo Colaprelli é o segundo O Doca é o terceiro colocado Seguido de Michael Zadavali Sarin Carleso, Catarinense, Bruno Silva e Bruno Corano na sétima colocação O oitavo colocado é Giovanni Mocelin O nono é Alan Douglas E o décimo colocado é o Diego Pretel Música 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 E a gente vê que o Cachorrão faz a melhor volta da prova Com um minuto Um segundo, 493 milésimos E a gente já está na décima terceira volta Música E a gente continua aqui acompanhando as mensagens Estou chegando no superbike.com.br O Jorge de Itaiatuba Cachorrão, sou meu Segura o foguete Segura o foguete alemão É isso aí, cara A gente está vendo aqui o Ricardo Viana Vai lá Murilo Leva mais essa pra nós Força É o Ricardo Viana da Winner Motors E o Austin está aqui elogiando a corrida Corrida linda Vamos lá Murilo Valeu aí o Austin pela mensagem E pelo apoio aí nessa transmissão da sexta etapa do TNT Superbike Daqui a pouco a gente vai ler mais mensagens dos internautas Que estão ligados nessa transmissão Música 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 E aí a gente vê faltando sete voltas para o final da corrida. O Castorran é o primeiro, seguido de Murilo Calatrelli, tem Dock terceiro, Sarim Carlesso já é o quarto, Michael Zandavala é o quinto e o Bruno Silva é o sexto colocado. Continue mandando sua mensagem no www.superbike.com.br E aí você vai acompanhando o Bruno Corano, sétimo colocado nessa prova. A gente vê aí que o Murilo Colatrelli assumiu a liderança para cima do Cachorrão, hein? A disputa belíssima pela liderança do campeonato entre esses dois pilotos que estavam empatados até a Superpole de ontem. Respondendo aqui a pergunta do André Luiz de Osasco, o Danadinho agora ocupa a décima terceira colocação da prova. Obrigado aí pela participação, viu André? Um abraço. A gente vê aí o Murilo na ponta e um monte de retardatários. Ele e o Cachorrão brigando pela liderança da prova e o Dock só espiando na terceira colocação. E agora a gente vê que a melhor volta é do piloto Sarin Carlesco, com um minuto, um segundo, 456 milésimos. A gente já está na vigésima volta e faltam apenas quatro para o final. A gente vê aí o Murilo Colatrelli, numeral 74, faltam quatro voltas para o final e ele ainda está na ponta, mas o Cachorrão não quer soltar o osso e está para cima do Murilo para assumir a liderança da prova e também a liderança do campeonato do TNT Superbike. E a gente vê aí o Cachorrão para cima do Murilo tentando a ultrapassagem, mas não deu agora. E aí o Cachorrão pega a outra curva da ponta do S e faz a ultrapassagem em cima do Murilo. A bela prova do Cachorrão e desses outros dois pilotos que estão acompanhando o Murilo segundo e o Dock em terceiro. O Sarin Carlesco, assim, na quarta colocação, seguido por Maicon Zanavala em quinto. E aí o pega sensacional Murilo, Cachorrão. O Cachorrão defende a posição, não quer soltar a ponta da prova. Vai ser uma disputa impressionante, só faltam três para o final. O Cachorrão errou na primeira curva do circuito. E agora tem que remar tudo de novo para cima do Dock também, que não vai ser fácil, faltando três voltas para o final da corrida. Impressionante, nessa passagem, se vocês estão acompanhando, o Cachorrão e o Cachorrão passaram exatamente juntos. 0.0.00. Nenhuma diferença entre os dois. Mas o Cachorrão deu uma vacilada e aí acabou caindo para a terceira posição. Mas agora é o Dock que vai para cima do Murilo. Deve aí aproveitar a presença dos retardatários para buscar a ultrapassagem. E o Cachorrão é quem está buscando a ultrapassagem de novo? Nossa, quase Cachorrão. Cachorrão vai para cima mesmo, não quer saber de negociação não. Vai para cima. Vai para cima. E aí a gente vai vendo aí muitos retardatários na pista. O Colatrelli já passou por eles, o Dock também. E agora o Cachorrão também já passa aí o Diego Pretel, que está na décima primeira colocação da prova. E agora o Murilo Colatrelli abre a última volta da prova. Sensacional corrida aqui no Velopark. Murilo Colatrelli é o primeiro. Sensacional de Dock é o segundo. Cachorrão é o terceiro. Sarin Carlesse é o quarto. Maicon Zandavalli é o quinto. Bruno Silva é o sexto. Bruno Corano é o sétimo colocado. Giovanni Mocelin é o oitavo colocado. Danilo Livres o nono. E o Alan Douglas está na décima colocação. Bruno Corano, como eu disse, errei um pouquinho aqui. Bruno Corano é o sétimo colocado. Agora o Dock está para cima do Murilo, que essa é a última volta da prova. O Dock vai para cima do Murilo, tentando para passagem. Mas Murilo ficou com a vitória. Três milésimos de diferença para a Dock. Murilo ficou com a vitória na sexta etapa do TNT Superbike. Uma corrida sensacional entre os quatro primeiros. Eles mesmos nem sabem quem é que conseguiu a vitória, mas a vitória é de Murilo Colatrelli. Sensacional corrida. E o Dock na última volta fez a melhor volta da prova. 59 segundos, 947 milésimos. Sensacional a disputa entre os ponteiros. Mais uma vez a gente vê o equilíbrio que existe aqui no TNT Superbike, no Superbike Series Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.